Senhor, cuja em tua presença agora nós nos colocamos. Amém, Senhor. Senhor, nós sabemos que o nosso presidente está passando por momentos difíceis, mas a luta dele também é a nossa luta, pois somos todos brasileiros. Senhor, eu quero te pedir neste momento que o teu Espírito Santo venha sobre o teu filho trazendo força, renovo, alegria, tirando toda a agonia, toda a angústia do coração. Amém, Senhor. Senhor, que as tuas mãos segurem firme nas mãos do nosso presidente e que ele se mantenha de pé, porque existe uma nação, o Brasil, que conta com ele, Senhor. Eu não tenho dúvidas, Pai, que o Brasil foi a terra escolhida para um grande avivamento. Mas para que esse avivamento aconteça, nós precisamos ser ruídos, oprimidos, e através do teu filho, haja a liberdade para essa nação brasileira, nós estamos dispostos a pagar o preço, Senhor. Mas nós não iremos recuar, porque nós amamos o Brasil, nós amamos essa terra. E o nosso presidente Bolsonaro foi levantado por ti, Senhor, para cuidar desta nação. Eu te peço, Pai, que os inimigos do nosso presidente tenham olhos e não possam vê-lo, tenham mãos e não possam tocá-lo, tenham pernas e não possam alcançá-lo. Que toda a arma preparada e forjada contra ele seja despedaçada no ar. Que caia por terra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós apresentamos também a sua família, todos os seus filhos, esposa, Senhor, a sua casa. Nós colocamos na palma das tuas mãos. Porque nós sabemos, Deus, que o Senhor não perdeu controle de nada. Tudo está, Senhor, na tua direção. E tudo vai até onde o Senhor quiser que aconteça. Porque basta apenas uma palavra tua. Uma palavra tua. Porque não há mal que dure para sempre. E assim, Senhor, nós colocamos o nosso presidente Bolsonaro nas tuas mãos. E agradecemos a ti pela vida dele, pela força que ele tem. Pelo exemplo de liderança que ele tem junto a todos nós. E assim, Senhor, te louvamos e agradecemos em nome de Deus. Amém. Obrigado. Obrigado.